Você quer instalar um sistema fotovoltaico e gostaria de uma linha de financiamento com juros bem atrativos para dar aquela forcinha? Conheça mais sobre o Finami. Com o Finami você pode financiar sistemas fotovoltaicos através da linha de energias renováveis e plano safra, uma das linhas de crédito do BNDES. O financiamento do Finami pode chegar em até 100% do valor do seu projeto e em até três anos de carência. Você recebe o benefício agora e começa a pagar depois de 1.095 dias. E uma das principais vantagens é que você troca o valor das contas. Você reduz drasticamente o valor da sua conta de energia e usa esse dinheiro para pagar o financiamento, que chega em até 10 anos. Como um sistema fotovoltaico tem vida útil de 30 anos, após o pagamento você ainda vai ter pelo menos 20 anos de pura economia. Um dos requisitos básicos para conseguir o Finami é que os equipamentos do sistema fotovoltaico sejam de fabricação nacional. Você sabia que a BYD, uma das maiores marcas de energia solar do mundo e a maior do Brasil, fabrica módulos fotovoltaicos em Campinas, interior de São Paulo? Pois é, estamos aqui para te ajudar. Ah, outra coisa importante é que o sistema fica limitado em até 5 megawatts de potência. Tá, mas como que eu faço para ter o financiamento do meu sistema? É muito simples e rápido. Basta ficar ligado nos seguintes passos. Primeiro você deve procurar uma empresa na sua região, de preferência que seja a parceira da BYD, e você vai solicitar um orçamento do seu sistema fotovoltaico. Depois de receber o orçamento, nosso parceiro irá te ajudar a encontrar uma instituição financeira credenciada para dar entrada no processo junto ao BNDES. Fique tranquilo, pois as principais instituições financeiras já possuem credenciamento e farão o envio da documentação ao BNDES para a análise. Após a aprovação, o BNDES libera o financiamento e a instituição financeira autoriza a instalação do sistema em sua propriedade, transferindo dinheiro para a empresa que executou o projeto. Pronto, agora é só desfrutar dos benefícios que o sol pode te oferecer. BYD construindo sonhos. BNDES. 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 BNDES.